Música Como já tem vindo a acontecer, há alguns anos esta parte, a farmácia Canedo oferece à população do Conselho Montalegre vários rastreios durante o ano. No mês de setembro, foi a vez da osteoporose, um problema que atinge cada vez mais pessoas, onde os idosos são os mais atingidos. Com o intuito de prevenir ou de sinalizar o mais cedo possível a doença, é o principal objetivo deste tipo de iniciativas. Tânia Pontes, responsável por mais uma iniciativa deste género na farmácia Canedo, falou da importância dos rastreios e principalmente este em particular, uma vez que a osteoporose não tem sintomas e esta é a única maneira de a descobrir. A osteoporose é uma doença lenta, uma doença lenta e progressiva, por não dar sintomas e inicialmente não dar sintomas, fizemos o rastreio para tentar detectar alguns casos novos e para depois não permitir o avanço da doença. Quanto à principal finalidade deste rastreio, referiu... Os rastreios são sempre preventivos, a nossa finalidade destes rastreios é prevenção. Neste caso, detectar já alguma osteopenia, que ainda não é osteoporose, é um ligeiro enfraquecimento ósseo e não tentar deixar evoluir a osteoporose, é essa a finalidade, porque um utente com osteoporose tem muito mais probabilidade, numa fratura óssea, ser muito difícil a cicatrização. E a grande finalidade destes rastreios é isso mesmo, e tentar sensibilizar um pouco as pessoas para a alimentação e tentar comunicar um bocadinho com as pessoas para a prevenção da osteoporose. Os clientes, uns apanhados surpresa, outros já sabendo desta atividade, não quiseram perder esta oportunidade de controlar o estado dos seus ossos. Agradecem este tipo de iniciativas, podendo assim melhorar o seu bem, ou até, por que não dizer, evitar males maiores. Eu vim aqui buscar medicação e, por acaso, descobri, vi esta gente toda, fiquei curiosa, vão fazer o teste de adensitometria óssea e eu vou aproveitar e vou fazer também. Acho que é muito útil para nós sabermos como é que estamos a nível de cálcio, de dureza de ossos e percebermos porque é que às vezes nos queixamos. E saber, bom, queixo-me porque tenho um problema, mas nem vale a pena às vezes ir ao médico saber porquê, porque eu já sei. É bom saber o que é que se tem e poder prevenir, poderem depois tomar as medidas certas para evitar piorar, ficar pior, e outras para evitar que esses problemas ósseos aconteçam. Por exemplo, o cálcio, o consumo de cálcio, de leite, bebidas ricas em produtos lácteos, derivados do leite, isso ajuda muito a prevenir problemas ósseos. E é bom fazer estes testes para saber. Fazem a glicemia, portanto, o ósseo no sangue, a prevenção da diabetes, fazem a prevenção do colesterol, portanto, fazem muitos rastreios que são ótimos para a saúde das pessoas e para elas saberem como é que estão e pronto, e para prevenirem agravamentos ou até a própria doença dentro da família. É ótimo, é ótimo. O rastreio é sempre muito bom. Prevenir é sempre ótimo. Saber como se está e o que se tem é do melhor. Acho que viver na ignorância é que é mau. Alguém me informou, uma pessoa qualquer que sabia, e disse-me, olha, assim, assim, o rastreio. Já é terceiro ou quarta-desta. Dói-me as pernas, como é toda a gente agora, e eu pensei que isto seria um bocado melhor. Não sei se... vamos lá ver o que é que dá. Acho que é bem. Então, a gente ter assim uma oportunidade, acho que é fantástico. Isto é uma coisa que é muito bem feita. Isto dá a amantecer às pessoas. Por exemplo, a mim, dá a amantecer que, além da doença que tenho, também estou com a cego. Eu sou o ondo pelo rádio, que liguei o rádio e é que anunciou. E disse, bem, amanhã vou montar a grita de caminho, vou fazer o rastreio, porque eu ando com as dores e o ribis. Na coluna nem me posso aguentar. E nas pernas, na cabeça, é sensibilmente. Olhe só que eu ia comprar um medicamento para o meu marido, para a atenção, e depois tinha aqui uma amiga minha que me disse para me descrever. Acho isso uma coisa boa para estas pessoas idosas, que muitas vezes nem tinha tempo a fazer estes rasteiros, e faz falta uma coisa destas, de vez em quando. Eles ajudam em tudo, na prevenção, eles cobrirem, e depois terem este rasteiro, podem ter um medicamento que os ajude já desde o princípio, porque as coisas não se efetem mais. Tenho problemas de doços, e como ouvi falar que faziam este rasteiro, pois tive a curiosidade de vir aqui, ver como é que isto se vai passar, para já está tudo muito bem. E acho isto aqui muito bom, umas doutoras muito simpáticas, informeiras muito simpáticas, uma gente muito acolhedora, e só tenho a dizer bem, é desta farmácia, e do pessoal que cá trabalha. Acho que foram muito boas iniciativas, acho que são boas iniciativas, o que fizeram agora já deviam ter feito há mais tempo, e que o façam mais vastas vezes. Convido de manhã na rádio Montalegre, que havia este exame, que era de graça, e eu vim cá fazê-lo, para ver se estava tudo bem, e está tudo bem. Acho que é uma iniciativa muito boa. É a primeira vez, foi a primeira vez que cá vim. Foi só para experimentar se estava tudo bem, está tudo bem, pronto, é o que interessa, não é? Graças a Deus, eu estou contente. Caminhadas, imprescindível, alimentação muito cuidada, nomeadamente verduras, alimentos ricos em calça, leite, iogurtes, queijo fresco, requeijão, para poder repor aquilo que os seus estrogénios no seu organismo deixaram de fabricar. Está bem? Correu bem, olha, eu tenho os valores muito bons, para um adulto jovem, que eu já não sou assim tão jovem, e estou dentro dos valores normais, os valores normais são inferiores a 0.3, e eu estou inferior a 0.3, portanto estou muito bem, cumpri, eu também faço uma alimentação que ajuda, que bebo bastante leite, como derivados do leite, como bastantes legumes e fruta, portanto também ajudou. E faço exercício, faço 5 quilómetros, não digo por dia, mas 3 vezes por semana pelo menos, e portanto também ajuda, acho que estou bem, estou bem, estou contente, estou satisfeita, é claro, já vou mais descansadinha, pelo menos problemas ósseos não tenho. Ana Branco, a técnica responsável pelo teste que se efetuou durante todo o dia na farmácia Canedo, mostrou-se surpreendida com a adesão por parte da população, alertando em termos clínicos mais atenção no que diz respeito à alimentação e para a atividade física dos utentes. O rastreio de correu foi ótimo, a população aderiu, nota-se que a população aqui tem necessidade de ser acompanhada, o facto das pessoas aderirem demonstra que há falta de meios no Serviço Nacional de Saúde, em termos de acompanhamento, a farmácia aqui tem dado um excelente acompanhamento, população envelhecida, por norma 90% com osteopenia bastante acentuada, necessitando de serem acompanhados a fazer exercício físico e terem alguns cuidados a nível alimentar. A prevenção a nível da osteoporose, a osteopenia que se vem vindo a verificar nas pessoas, pode efetivamente regredir com o tratamento através do cálcio, não só como suplemento alimentar, mas também através de uma alimentação mais cuidada. Os principais problemas, nós já viemos fazer a densitometria óssea, e portanto, só poderei falar da densitometria óssea. O que se nota aqui é a falta de acompanhamento a nível nutricional, porque nós quando falamos com os utentes, o que propomos é irem também buscar alguns nutrientes através da alimentação, e isso sim demonstra que existe aqui dificuldade em as pessoas fazerem uma alimentação mais adequada. A adesão e feedback por parte da população é positiva, o que incentiva a regularidade deste tipo de iniciativas, como referiu Tânia Pontes. Hoje estivemos à volta de 100 pessoas, nós temos bastante gente nos rastreios, e tentamos sempre, temos bastante feedback, obviamente que o nosso rastreio nunca é um exame definitivo, nós encaminhámos sempre mediante o resultado, encaminhámos sempre ao médico, para o utente apresentar o seu resultado ao médico, mas o feedback é positivo. Por aí fizemos ainda um há pouco tempo da pedologia, fizemos agora a osteoporose e já temos outra ideia para fazer em outubro. A farmácia Canedo, sempre atenta às necessidades dos seus utentes, no que diz respeito à prevenção, a saúde é o bem mais precioso que temos, e por conseguinte, a preocupação deve estar sempre presente. Esteja atento que já em outubro, como prometido, haverá mais um rastreio para ajudar a melhorar a sua qualidade de vida. A farmácia Canedo a dar o seu contributo para que a população de Barroso possa assim melhorar os índices de bem-estar. Já diz o provérbio, prevenir é melhor do que remediar.